Aqui com o Eric, Eric me diga uma coisa, por que que você resolveu testar a tua mulher? Por que? Por que que você botou o detetive atrás da tua mulher? Eu quero entender. Bom, João, nós estamos casados há quase dois anos, né? Junto, passamos por muita coisa, coisas boas e ruins, ela é minha companheirona, sempre do meu lado, só que ela encontrou um emprego recentemente, faz pouco menos de um mês, e o que deveria estar ajudando, né, tá me deixando angustiado. Por quê? Preocupação, né, porque os horários dela, ela tá trabalhando numa lanchonete, eu sei que geralmente lanchonete tem movimento no fim de semana, você chegar quatro horas da manhã, cinco no fim de semana, normal, já trabalhei com isso, mas numa terça-feira, numa quarta, que é dia mais ameno, não consegui nem atender o celular, e eu pra prestigiar o trabalho dela, indiquei pra amigos, né, falei, vai lá, procura ela, tudo, só que todos eles, ele até brinca comigo, pô, sua mulher não trabalha lá não, cara, a gente vai lá, procura ela, mas nunca vê ela. Quer dizer, foram lá, na lanchonete, você falou, vai lá, vai lá na lanchonete, a minha mulher tá trabalhando e tal, vai prestigiar, foram lá, disseram pra você que ela não tava lá? Que ela não tava lá. Eu, hein? Ainda perguntaram dela, falou, não, hoje ela não veio, só que ela, virando a noite, falou pra mim que foi. Tá preocupado o que tá acontecendo com ela? O que tá acontecendo com ela. Ok, bom, é o seguinte, então preste atenção, vocês estão casados há quase dois anos, é isso? Quase dois anos. Um ano e onze meses, você falou dois anos. Vocês têm filhos? Temos, temos sim, não juntos, né, de casamento separado. Separado, tá, agora ela teve filhos de outro casamento e você é idem. Isso, ok, ok. Você quer ver mesmo? Quero. É nesse monitor que você vai ver. Opa. Não olha nem pra mim, só aqui. Combinado? Combinado. Fala comigo, mas só olha pra cá. Posso? Beleza, pode. Rafael, coloca aí, vamos ver. Vamos lá. Essa é a tua mulher? Isso, essa é a minha escolha. Ok. Ali é a sua casa? Isso, isso mesmo. Isso era uma da tarde. Vamos ver o que ela vai fazer durante o dia. Ali ela não tá indo pra trabalhar, porque ela trabalha à noite, você falou, né? Isso, isso. Ali é uma academia, né? Isso, isso. Nesse tempo que ela ficou parada, né? Aí pra ela exercitar a mente também, cuidar do corpo, ela tava na academia, né? Tá matriculada na academia. Claro, claro. Ó, o nosso detetive tá filmando. Aqui eu já desconheço esse lugar, já. Que lugar é esse? Não sei. Esse é lugar aí que mulher faz depilação, aquelas coisas. A clínica de estética? É, clínica de estética. Nossa. Que lugar é esse? Não é aplicativo, não. Ela tá saindo? Ficou pouco tempo lá dentro. Ela ficou 10 minutos dentro desse carro aí. Ela tá com alguma coisa ali na mão? Um envelope. Tá escrito confidencial, pelo menos o que deu pra entender ali. O que que seria confidencial? É muito rápido. Não dá pra ler muito bem, mas o que eu entendi é confidencial, que a produção me falou. Esse carro, quem tá dentro desse carro? Olha, pior do que tá dentro do carro é o que tá dentro do envelope. É. É. Se é confidencial, ó lá. Ó, ela voltou pro mesmo carro. A pessoa chamou ele de novo. Ó, esse horário eu só sabia que ela ia pra academia. Não tenho a menor ideia de onde ela tá indo agora, nesse carro. Ó, a pessoa vai levar ela pra algum lugar. A pessoa chamou. A pessoa chamou. Deu uma carona pra ela. Que que é isso? É impressionante isso, olha. Enquanto eu tô trabalhando, pra mim, ela só vai pra academia e volta pra casa pra ir mais tarde no trabalho. Ah, ela ficou que tá onde é aquilo lá? Não é na tua casa, mas é próximo da tua casa. É. Ó, acho que deixou alguns metros distante da tua casa. Fala no celular, mas também não solta, né? Aí é a tua casa, não é? Isso, aí é a minha casa. Trocou de roupa? Lógico, a gente não ia entrar com uma câmera na tua casa agora. Aí ficou me esperando pra ver se aconteceu alguma coisa. Ela saiu, trocou de roupa, ficou um tempo lá. É que a produção não calculou o tempo. Mas deveria, mas ficou um bom tempo lá. Aí é a lanchonete que ela começou a trabalhar. Essa é a lanchonete? Isso. Ela foi tomar lanchonete nesse dia. Até que enfim, né? Mas não tá trabalhando. Parece que não tá trabalhando, não. Deixa eu ver. Ela tá trabalhando de tarde. Isso. De tarde? É, ela fica... Diz ela que fica até a noite, né? Que vira a noite aí, que entra no período da tarde. Ela fica no período da tarde até a noite? Isso, ela... Porque é de tarde. Ela vira a noite. Pelo que ela me passa. Olha lá. Ó. Chegou uma pessoa ali. Ela deve ser alguém que trabalha. Nossa, que atenciosa com cliente. Não, não, não. Não é que deve ser cliente, não. É uma pessoa que deve trabalhar lá. Com certeza. Deve ser alguém que trabalha lá. Mas ela tá empolgada com o que a pessoa tá falando, hein? É, de rezadinha. Mas não deve ser cliente, não. Não deve ser cliente. Ela tá anotando um número ali, ó. E se não for cliente, eu nunca fui atendido assim, de beijinho no rosto, abraço, olha. Mas já acabou o expediente? Ela vira a noite. Ela não trabalha... Ela trabalhou pouco. Se trabalhou, trabalhou pouco. Agora é de noite. Todo dia ela chega de madrugada. Esse é o segundo dia, 18 horas. Aí já é de tarde. No segundo dia ela sai à tarde. Até eu tô confuso, Eric. Palavra de honra. Uma hora de tal... Ela trabalha a noite. Até eu tô confuso. Todos os dias ela chega de madrugada em casa. Até eu tô confuso. Ó, o detetive. Alguém foi buscar ela de moto. Agora um cara de moto. Primeiro de carro, agora um de moto. É. Mas quem é esse cara, meu? Não sei. Você vai saber já. Tá indo pra um lugar. Onde ela vai? O detetive aí tá de carro. Seguindo a moto. Eu tô aqui no restaurante pra ver se ela vai aparecer aqui pra trabalhar hoje. Porque ela tava na moto, a gente perdeu ela. Tô indo pra lá e vou obter informações. Olha lá. O detetive tá indo lá no restaurante perguntar se ela veio trabalhar hoje. Aí um detetive tava seguindo ela e outro foi lá no restaurante. Na lanchonete lá. Ela trabalha. Olha lá. O nosso detetive tá se fazendo passar pro cliente. São vários detetives do programa, sabe? Um fica no lugar, um segue a pessoa, outro vai ver quando precisa de uma outra informação. Foi o caso que aconteceu aí, ó. Eu falei ontem, a Angélica, ela veio hoje. Então, ela não trabalha aqui. Ela só vem pra cobrir folga de funcionário. Ah, ok, obrigado. Por isso que ninguém achava ela lá. Ela falou que ela só vai lá cobrir folga de funcionário. Mas ela sai todo dia pra trabalhar? Todo dia. Estranho. Terceiro dia. Que hora? É de tarde também aí. Ainda é dia. Alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá muito errada. Mas isso com certeza. Com certeza tá. Que lugar é esse que ela foi? Aí, acho que é uma clínica, viu, meu? Clínica de vacina? Se ela tá tomando vacina, é porque ela tá preocupada com a saúde, tem que tomar mesmo. Aliás, eu recomendo que todas as pessoas tomem a vacina da gripe, sarampo. De 15 a 25 anos, tem que tomar, hein? Não, não, não. É de 15 a 25? É. Eu não sei. Inclusive, tá tendo, né? Agora, no Vasco, algumas regiões também. Ó, agora ela entrou num laboratório, hein? Aqueles que fazem exame médico. Sabe, Wely? Tem que ser? Não entendi. Ela não me falou nada de ir em laboratório. Ela entrou num laboratório. Ó, laboratório. O detetive ficou ali no laboratório, dando uma de Miguel lá. Tem várias pessoas. E o celular é o tempo todo na mão, ó. O que que tá acontecendo? Ó, ela saiu do laboratório. Opa, 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 parou! Ô! Como dizia minha mãe, dona Laurena, que tá lá no céu, nos olhando e nos protegendo. Tem que proteger mesmo, né, dona Laurena? Tem boi na linha. É, tá muito... Tem boi na linha. Quer ver? Quero ver. Eu preciso ver. Tem certeza? Com certeza. Mas antes você vê, a história que você vai ver agora é uma história real. Tão real que o marido vai acabar com a família dele toda. Nós vamos colocar essa história de uma forma dramatizada. Depois vocês vão ver aqui no palco o desfecho. Preste bem atenção. Um casal casado há 19 anos. A Rosilda e o André. Olha só. Olha só. Acompanhe. Dentro do casamento, os filhos completam a felicidade do casal? Lar, doce lar. Essa era a imagem que André e Rosilda passavam aos vizinhos e parentes. Mas essa felicidade não era completa. Eles escondiam a desarmonia que existia entre os filhos. A família poderia ser mais feliz se Wesley não tivesse ciúmes do pai com seu irmão mais novo. O que foi, filho? Por que você está assim? Ah, mãe, é coisa minha. Por que você está aborrecido? Ah, eu estou chateado com o papai. Mas por que? Ele não me ama, mãe. Ele só bajula o meu irmão. Ele ama vocês da mesma forma. Não, mas ele não gosta de mim. Eu não entendo o porquê, mas ele não gosta de mim. Filho é filho. O meu pai sempre ama os filhos. Sei. Por que Wesley achava que seu pai não gostava dele? Tudo era motivo de briga entre os irmãos Wesley e Lucas. Vai lavar o quintal? Não é da sua conta, meu. Meu, já vai começar? Eu só perguntei se você ia lavar o quintal para poder te ajudar. Você quer saber para quê, mãe? Você já foi lá perguntar para o papai se você pode me ajudar? Meu, não fala besteira. Eu falo sim. Você não tem vergonha não de ser um acomodado? Fica aí nas costas do papai? Acomodado, eu. Eu só faço o que o papai me pede. Aí está a diferença, né? Com você ele pede, comigo ele manda. Sabe por quê? Porque eu não sou o queridinho do papai. André era o responsável por grande parcela de culpa nas desavenças que haviam entre os filhos. Rosilda começou a prestar atenção na diferença que o marido fazia entre os dois. Ih, já vi tudo. O que que foi? O que que foi? Por que que você está fazendo isso? Isso exatamente o quê? O que que você está colocando de minhoca na sua cabeça? Isso está separando os irmãos. Não, não, não. Eu trato os dois da mesma maneira. Isso aí é impressão tua. Eu trato os dois igualzinho. Não trata não. Ele já percebeu isso. André dizia uma coisa, mas fazia outra. Ele sempre escolhia o filho mais novo para se exercitar com ele, para sair ou para ajudá-lo em tudo o que fazia, deixando bem claro que Lucas é o filho preferido. Você vai ser campeão ainda, rapaz. Só quando eu vencer você? É, tem que treinar. Vai treinando o que você tem. Você vai vencer. Um dia você vai vencer. Rapaz, agora eu quero ver você lutando com o Marcelo. Não, 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 não vai mudar agora, não chega, chega. Tem que lavar o carro, tem que lavar o carro. Você me dá uma força para lavar o carro? Vou, pai, vamos. Vamos, vamos lá. Posso ajudar, pai. Não, não, só... Não está certo aqui nós dois. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Não gosta de mim. Porque meu pai não gosta de mim. Um pai que não mede palavras para humilhar o filho. Por que ele faz isso? Quando o assunto era elogiar os filhos por algum objetivo alcançado, apenas um deles era valorizado. O outro, como sempre, se revoltava com as atitudes do pai. Olha aqui, atenção, atenção. Eu quero fazer um comunicado oficial para a família. Eu estou emocionado. Emocionado por quê? Muito emocionado, pô. Olha isso. Parabéns, seu filho. Passou na faculdade de primeira. Essa cabecinha aqui, ó. Levou o senhor, hein? É nóis. Legal, hein, pai. Quando eu entrei na faculdade, o senhor não ficou emocionado, não me cumprimentou. Filho, por favor. Eu não fiquei emocionado. Já o meu irmão aqui, ó, só falta carregar ele no colo. Nossa, que inveja. Ele também sente orgulho de você, filho. Sente, pai. Por que nunca me falou nada? Falei sim, falei sim. Falou. Capicinha aqui, vale ouro. Uma porra. Ai, lindo. Wesley começava a se sentir inseguro dentro de casa, entre a própria família, e questionava sua mãe sobre o seu nascimento. Mãe. Fala, filho. Posso te fazer uma pergunta? Lógico. Mas a senhora vai falar a verdade, né? Claro. É sobre o meu nascimento. Eu... Eu fui adotado? Então, onde você tirou isso? Você é nosso filho. Sou mesmo, mãe? Lógico, legítimo. Então, por que o pai me trata com tanta frieza? Por que ele não gosta de mim, mãe? Ele gosta de você. Ele só não sabe demonstrar. Pode deixar que eu fale com ele, tá bom? Bom, mãe, obrigado, mãe. André procura o irmão para conversar. Ele quer tirar algumas dúvidas em relação à sua família. Diga uma coisa, você... Às vezes tem problemas assim... Com a sua família, principalmente com os filhos? Às vezes tenho, Henrique, mas depois a gente conversa e acaba se acertando. Normal. Você sabe que eu tenho o maior orgulho dos meus filhos, né? Ah, é pra ter mesmo. Principalmente do mais velho. Aquele meu sobrinho é um rapaz maravilhoso, inteligente, carismático. É um filho de muitas qualidades. Nossa! Não sabia que você gostava tanto dele assim. Ah, mas eu gosto. É um rapaz maravilhoso. Eu tenho um carinho especial por ele. Ah, é? Por que será que o André ficou desconfiado do seu irmão elogiar o seu filho Wesley? A situação entre Wesley e André ficava cada vez mais difícil. E Rosilda não sabe mais o que fazer para acabar de vez com a diferença que existe entre o marido e o filho. Você precisa parar de desprezar o nosso filho. É, e você precisa parar, sabe do quê? De defender esse cara. Esse cara! Olha como você tá! Ah, não enche, não enche. Você tá louco? Para de fazer isso. Para de jogar nosso filho na rua, tá bom? Sabe o que acontece quando os filhos são jogados na rua? Eles são adotados por um traficante. Nossa, que dramático! Mas você é muito exagerada. Sou. Muito exagerada. E olha, se acontecer alguma coisa com ele, a culpa é sua. Você que é a mãe, você que é a mãe. O filho procurou o pai para ter uma conversa de homem para homem. Wesley não tinha mais ambiente dentro da casa que morava. Precisava conversar com o pai para ter a certeza que poderia continuar a viver com a família. Pai, o que foi? Eu fiz alguma coisa que te ofendeu? Não, que me ofendeu não. Mas que vive ofendendo o seu irmão. O meu irmão? Por quê? Por quê? Por quê? Você acha que ninguém percebe? Essa tua inveja doentinha que você tem teu irmão. Eu tenho inveja do meu irmão? É claro que tem, rapaz. Eu tenho ciúme de você, pai. Eu não tenho amor de senhor. Eu sinto a falta de um pai. Ah, eu tô sempre do seu lado, rapaz. Não tá, pai. Ó, vamos parar com essa conversinha aqui. Eu já tô por aqui com essa conversa de você. Você já me encheu. Tô cheio. Poxa, pai. Cheio. No dia seguinte, André trouxe um par de tênis para o filho Lucas. Dizendo que era o seu presente por conseguir entrar na faculdade. Olá. Oi. Pra mim? Esse não. Esse não é pra você, não. Olha, esse aqui é pro nosso filho. Ele merece, né? Passar na faculdade do jeito que ele passou. Ah, tá. E pro nosso outro filho? É, eu, não deu pra comprar nada pro outro. Ah, tá, tá, tá. Então você não vai dar nada pro nosso filho. Por que isso? Por que não? Ou você dá pros dois ou não dá pra nenhum. Você tá de brincadeira. Não, não tô. Não, você tá de brincadeira. Não, não tô. Você tá de brincadeira. Você tem que começar a tratar os dois com igualdade. Tá? Você tá falando sério? Tô. Então eu vou falar também. Mas escreve, escreve pra você não esquecer. Nunca. Eu nunca vou tratar esses dois com igualdade. Nunca. Eu queria saber por quê, tá? Aquelas palavras ficaram martelando na cabeça da Rosilda. Agora ela tinha certeza de que André não gostava de um dos filhos. Porque ele sentia prazer em desprezar o filho mais velho. Ai, meu Deus. Que foda. Preocupada, ela procurou um marido para saber o motivo da rejeição que ele sente pelo filho. Rosilda procura o marido e pede que ele fale o motivo de rejeitar o filho. Você pode me explicar o motivo? Não, não, não posso. Não vou te explicar nada. Ai, tá insuportável viver nessa casa. É insuportável. Tá. Você quer que eu fale mesmo? Quero. Então eu vou falar. Fala. Eu acho que esse menino não é meu filho. Você tá de brincadeira comigo. Não. Você tá me ofendendo. Como que você fala isso comigo? Gente, eu sou uma boa mãe. Eu sou uma boa esposa. Eu acho que esse menino nem parece comigo. Nem parece comigo. Tá bom. Você vai ter que me provar. Me prova, me prova que ele é meu filho. Eu vou fazer o teste de DNA, tá bom? Pra te provar. Só que você vai ter que arcar com as consequências, tá bom? Pela manhã, Rosilda diz ao marido que precisa sair para trazer as respostas e acabar com a dúvida que ele tem sobre o filho. Você vai aonde? Não sei ainda. Vou pensar. Como assim? Como assim? Rosilda procura o cunhado para falar sobre a conversa que teve com o marido. Ah, você não sabe. Eu tô muito triste. Tô muito chateada. Não, eu fiquei preocupada porque você me chamou aqui. Pois é, pois é. Não sei o que aconteceu. Você não sabe o que ele falou pra mim. Ele quer que eu faça o teste de DNA. Você acredita? Como assim? Teste de DNA? Pois é. Pra você ver. Tô chocada. Nossa, eu não acredito que ele fez isso. Ele deve estar de cabeça quente. Às vezes é isso. Ele tá de cabeça quente. Você sabe como que ele é? Ele é meio explosivo. Fica tranquila. Ele ama esses garotos. Pode ter certeza disso. Pode ficar tranquila que eu vou falar. Tá bom. Tá bom. Por que André desconfia que não é o pai de Wesley? O que Rosilda esconde do marido para ficar tão preocupada? Tudo bem, Rosilda? Tudo bem. Bom dia. Bom dia. A coisa tá complicada, hein, Rosilda? Tá. A tua história não é fácil ou não, Rosilda? Não é fácil e ele desconfia que o filho não é dele. E dá atenção mais pro mais velho, mais novo. Você tem quantos filhos com ele? Eu tenho dois. Tenho um de 19, que é o Wesley. Só tem uma voz bonita, né? Tem uma voz muito bonita. Obrigada. E você é uma mulher bonita. Tem um rosto, perfeito, né? Ó, é bonito. E ele dá mais atenção pro Lucas e despreza o Wesley. Você tem um filho de 19 e um de 18? É. E só que ele dá mais atenção, gosta mais do Lucas e despreza mais o Wesley. Mas é o mais velho ou é o mais novo? Ele é o mais novo. Mais novo. Ele tá aí, o André? Já saiu do camarim, já? André, pode entrar aqui, por favor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tua mulher tá aqui. Essa? Que história é essa? Você vem falar aqui da minha vida, aqui, perante as pessoas, aqui. Que que é isso, meu? Eu precisei trazer você aqui. Que que é isso, cara? Eu precisei, porque em casa só tem discussão e eu não quero discussão em casa. Você tá rada, você tá rada, você tá maluca na sua cabeça. Eu não quero discussão em casa por causa das crianças. Aonde que você tá certo? Aonde? Aonde? Você só dá atenção pro Lucas. Não, não, não. E pro Wesley você despreza. Eu dou atenção pros dois. Eu dou sim atenção pros dois. Eu dou sim atenção pros dois. Não, você não dá, não dá, não dá. O moleque só reclama pra mim, só... Não, 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 não. Não só reclama. Não, 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 não. Você não dá atenção. Com certeza. Você não dá. O meu coração se tá bem. Você, o moleque, passou na faculdade, você só deu coisa. Mas como é que eu não consigo? Eu não posso fazer nada, cara. Por que que você não consegue? Não consigo. Você tem que ter um tipo. Não sei. Eu me expor, se eu tento, eu não sei. Não, você tá errado. Não, não estou errado. Você tá errado. Não, estou errado. Nós temos 19 anos em casa. Errado é você que tá expondo a minha vida aqui. Não, eu precisei. Errado é você. Você não acha? Eu falei pra você. Eu falei pra você. Não quero saber. Que uma hora eu ia pôr ali e não sei. Não tô gostando disso. Não gostei. Não gosto. Não, mas você não tem que gostar. Eu precisei trazer você aqui. Eu precisei trazer. Você não quer fazer caçar sua lavagem de roupa, lavagem de roupa. Não, não, eu precisei. A vida é nossa. Que respeito ainda dentro de casa. Eu tô cansado. A coisa é mais séria do que vocês pensam. Presta bem atenção. O segredo tem a ver com uma coisa. Auditório e telespectador. André, isso aqui é uma analogia que tem que ter no programa. Faz parte do programa, negócio da caixa. O segredo tem a ver com uma taça de champanhe. Taça de champanhe. Tem a ver com roupa de bailarina. Tem a ver com isso aqui. Como é que chama isso aqui? Plumas. Pluma. Poá. 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 O Juju diz isso, mas é melhor que nós. Aliás, eu até manjo um pouco. Poá, porque eu fiz a charlotte pink. Então, eu tenho o maior orgulho de ter feito a charlotte. Poá. E exame de sangue. Exame de sangue. Normalmente, quando você faz exame de sangue, faz aquilo. O Poá veio tudo pra se fazer dinheiro. Ok, ok. E tem mais uma coisa. Tem um rapaz aqui fazendo musculação. Ó, o cara é forte. Tem a ver com musculação. Tem a ver com musculação. Tem a ver com, ó, peso. Ó, tem que ser forte mesmo. Esse é uma analogia. Ta pronta pra revelar o segredo? Tô. Pode revelar o segredo pro seu marido. André, eu trouxe você aqui, já tem 19 anos, que eu queria falar. E lembra daquela despedida de solteiro que eu fiz escondido. Mas eu tô falando agora pra você que eu fui com uma amiga minha, com as colegas minhas. E naquela despedida de solteira, eu bebi um álcool a mais e fiquei com um gogoboy. Você é descarada. Deixa eu terminar de falar, por favor. Deixa eu terminar de falar. Por favor, por favor, mas eu não podia falar, não. Eu não podia, por favor, você não tem vergonha na sua cara. Você é dissimulada. Você é dissimulada. Eu não podia, o caçamento já tava marcado. Você é ridícula, você é ridícula. Você vem, me traz aqui, me expõe aqui. Perante as pessoas pra me falar isso aí. Sem vergonha, descarada. Você não é seu filho. Você é filho de dissimular. Você não é seu filho. André, você vai acabar perdendo a razão. Vai lá, vai ali. Você vai acabar perdendo a razão. Você tá nervoso, calma, calma. Eu entendo você, acho que você fez bem dizer. Acompanha. Acho que você fez bem dizer. Acho que você fez bem dizer. Fez bem dizer. Levou 19 anos, mas fez bem dizer. Você viu, meu? Não é fácil, não. Agora, preste bem atenção. Casados há um ano, não têm filhos. Separados há sete meses. Vitória traiu o marido com o cunhado. O irmão do marido. Ela saiu com o irmão do marido. Agora, ela quer o marido de volta. Estão separados há sete meses. Acompanhe, Catina. Hoje, o caso é da Vitória e do Henrique. Eles foram casados durante um ano. E estão separados há sete meses. E não têm filhos juntos. A Vitória traiu o Henrique. Se arrependeu e quer o perdão. Vamos entender um pouquinho mais sobre a história deles. Tudo bom, Vitória? Como era a relação de vocês antes de acontecer a traição? Então, o nosso relacionamento era muito bom, né? A gente se dava muito bem. A gente saía. Era muito bom. Era muito bom. A gente se dava muito bem. E como aconteceu a traição? Então, eu e o Henrique estávamos um ano casados. E o irmão dele teve uma briga muito feia com a mãe. E ele conversou com o Henrique e perguntou se ele podia passar um tempo em casa. Aí o Henrique conversou comigo. Nós conversamos e decidimos que ele poderia ficar um tempo lá. E assim, ele passava a maioria do tempo comigo. Que eu estava em casa. Porque o Henrique trabalha no shopping. Das duas às dez. E teve um dia que ele me deu um beijo. E eu correspondi a esse beijo. E desde então, nós começamos a se relacionar. E durou um mês isso. E como o Henrique descobriu a traição? Teve um dia que o Henrique, o vizinho, né? Viu eu beijando o irmão dele. E contou para o Henrique. E aí o Henrique chegou do trabalho. Estávamos em casa. Ele pediu para conversar, né? E começou a questionar. Começou a fazer perguntas. E o irmão dele começou a negar. Diz que não. Que era loucura da cabeça dele. E eu decidi contar a verdade. E contei que nós tivemos um caso. Você se arrepende? Sim, me arrependo muito, né? Porque eu amo ele demais. E ele não merecia isso. Ele sempre esteve comigo. Em todos os momentos bons e ruins. E nós estávamos um ano casado, né? Muito recente e eu acabei fazendo isso em casa, na própria casa. Na nossa própria casa. E assim, eu me arrependo muito. Muito, muito. Boa sorte, Vitória. A gente sempre torce para o casal. É isso aí, João. Agora se essa história vai terminar ou não com um final feliz, é Agno Palco com você. Muito bem. Vitória, bom dia. Bom dia, João. Eu não estou aqui para julgar você, nem tenho esse direito. Acho que as pessoas, normalmente, têm que conversar, conversar, têm que dialogar, têm que falar, né? Eu acho que as pessoas conversando se entendem. Você é uma mulher, não é uma criança. Tem dois anos, jovem, casada há um ano. Obviamente que as coisas não acontecem por acaso, com ninguém, né? Vitória, o que aconteceu de você ter se relacionado justamente com tanto homem na vida, o teu cunhado? Então, João, foi assim. Eu e o Henrique estávamos casados há um ano. Sim. E o irmão dele teve uma briga muito feia com a mãe dele. Certo. Com a minha sogra. Isso, com a minha sogra. Sim. Ele conversou com o Henrique e pediu para ficar um tempo em casa. O Henrique conversou comigo, né? E a gente decidiu que ele poderia ficar lá. Certo. E assim, o Henrique, ele trabalha das duas da tarde até as dez da noite. Certo. E eu comecei a ter uma amizade com o irmão dele, né? A gente convivia, assim, em casa bastante. E teve um dia que ele me deu um beijo. Mas você tinha já interesse no teu cunhado antes ou não? Então, eu comecei a ver ele com outros olhos. Mas depois de quanto tempo? De casado. Você casou. Depois de quanto tempo de casado ou antes de casar você já olhava? Não, só depois que a gente casou. Depois que ele foi morar lá, né? Que ele foi ficar um tempo lá. E quanto tempo durou esse relacionamento aí entre você e seu cunhado? Um mês. Um mês. Um mês. E como é que chegou ao Henrique? Como é que o Henrique descobriu? Então, foi um vizinho que viu a gente se beijando no quintal. E contou pra ele, né? E nós estávamos em casa à noite. O Henrique chegou e sentou, né? No sofá e começou a perguntar. Mas perguntar pra você e pro irmão dele? Isso. Pros dois? É, porque o vizinho tinha comentado, né? Ah, certo. E o irmão dele começou a mentir. Disse que era mentira, que era coisa da cabeça dele. E eu achei errado, né? Falei, e aí eu assumi. São sete meses? Sete meses que a gente está separado. E ele não conversa com você? Não. Não? Não, eu tento ir atrás dele, assim, conversar, mas ele não... Nada? Não. Você quer saber se o Henrique volta pra você, é isso? Sim, João. Você está muito triste, né? Estou muito triste. Estou vendo que você está batidinha. Bom, vamos lá ver se o Henrique está aqui. Jovens. Ele tem 25 anos? 25, isso. Vamos lá. Trabalhador. Trabalhador ele, né? Está vendo? Vamos ver se ele está aqui. Posso abrir a porta? Pode, João. Tem certeza que você quer que eu abro? Sim. Ele tanto pode estar aqui como pode não estar, hein? Está bom, João. E se tiver, não garante que ele volta pra você. Posso? Pode. Vamos ver. Produção, pode abrir a porta. Olá, meu amigo Henrique. Tudo bem? Bom dia. Senta aí, rapaz. Ele tem a aparência de calmo mesmo. Tem a aparência de um cara calmo, tranquilo, sereno. Ainda bem. Ainda bem. Você quer conversar com ele aqui, Vitória? Sim. Então, fica à vontade. Conversa com ele. Então, amor, estou muito arrependida pelo que eu fiz e eu quero te pedir perdão. Eu queria muito que a gente voltasse a ser aquela família que a gente era, porque eu te amo demais. Você não merecia o que eu fiz. Eu queria te pedir uma chance, provar que eu mudei. Vitória. Você sabe que as coisas não é desse jeito. Você sabe que tudo que eu fiz pra você, todo dia eu acordava na missão de ser o melhor marido pra você. E sabe, seus sonhos eram os meus sonhos. Você queria ter o seu salão, eu fui atrás disso. Compramos suas coisas. Seus clientes estavam sempre confortáveis, produtos. Fui atrás de tudo. E olha o que você fez comigo. Eu me sinto traído duas vezes. Por você e pelo meu irmão também. Então, mas eu vim aqui hoje pedir perdão e pedir uma chance pra você. Eu estou muito arrependida. Volta pra mim. Sabe, eu não sei. Já faz sete meses, sabe? Então, olha. E as coisas mudam. Sete meses eu... Você está inseguro, Henrique? Sabe, João. Passou muito tempo. E sete meses, coisa aconteceu na minha vida. Eu subi de cargo na empresa. Você subiu de cargo? Subiu de cargo. Parabéns, parabéns. E olha, eu estava falando de trabalho, nem sabia disso. Sim. Parabéns, parabéns. E eu aprendi que na vida a gente quer cada um por si. Eu vou fazer o seguinte, Henrique. Eu vou dar uma mensagem. Você pensa. Porque a empolgação leva ao erro. Às vezes na empolgação a gente fala coisas que não deviam. Pensa. Estou aqui com o Henrique. Deixa eu aproveitar, sentar aqui. O que você acha? Olha, João, é como eu disse para você, né? Vocês passaram sete meses e eu tracei planos para a minha vida. Onde a vitória não se encontra mais. Nesses planos do futuro, a tua ex-mulher não faz mais parte? Ela não inclui mais. Você tem certeza que você está falando? Não é por raiva, não? Não, eu estou... Não é vingança, não é nada? Estou decidido. É o que você realmente pensa? Sim. Você está falando da alma? Sim. Estou decidido disso. Não é dar cabelo, ela se dá boca para fora? Não, João. Não é, até porque a Vitória foi uma pessoa que eu amei muito. E ainda amo. Porque, como eu falei, a gente se conhecemos. Em pouco tempo eu pedi ela em casamento, sabe? Se você ainda ama, como é que você vai fazer para esquecê-la? Eu acho que o tempo é capaz de tudo. Esses sete meses eu melhorei bastante. Eu... Não, eu concordo que o tempo é capaz de tudo. Eu aprendi a dormir e acordar sem ela. E eu acho que eu sou capaz, sim, de esquecer. É. Né? Perdoa. Perdoa. Você perdoa, mas não quer voltar? Não quero mais. Você deixou ela triste aí, ó. Eu acho que isso pode acontecer de novo. Eu não me sinto mais seguro. E espero que você concluja as suas coisas aí. É isso mesmo que você quer? É. Tenho certeza. Eu não vou forçar nada. Mas uma palavra aqui foi a palavra-chave. Eu ainda amo. E no amor a gente não pode... No amor a gente não pode administrar, né? A cabeça, sim, mas o coração, não. Vai lá. Ele não gosta de você. Ele não dá uma a você. Se você tiver habilidade, você traz ele de volta pra você. Se você tiver habilidade, você traz. É a verdade. É a verdade. A cabeça pensa uma coisa, mas o coração tá mandando outra. E agora, Eric? Vamos ver? Bora ver. O final dessa história da tua mulher. Tem que ver. O que a tua mulher tá escondendo em você? Coloca aí, Rafael. Não foi no laboratório pedir emprego. Tá tentando a onda ali. Epa! Ô! Ei! Segura aí! O que é aquilo ali? Você vai saber. Quer saber? Angélica, entra e conta pro teu marido. Bom dia, Angélica. Bom dia, João. Tudo bem? Olha, conversa com teu marido. Palhaçada, hein, Eric? Palhaçada que eu digo eu. O que é isso? Meu, o que é isso, eu? O detetive foi lá falar que você é folguista. Você tá me expondo na TV. Você é folguista? Meu, que zoado isso, velho. Eu que te pergunto. Eu que te pergunto. Eu zoado, ridículo. Eu tô lá dormindo. Não gostei. Dormindo. Esperando você chegar preocupado. Do mesmo jeito que você trabalha, eu também trabalho. Trabalhando. Trabalhando. Você é funcionário fantasma, então. Porque lá ninguém te conhece. Eu trabalho da mesma forma que você. É, folguista. Até quatro horas da manhã. O vídeo lá mostrou você saindo seis horas da tarde. Eu trabalho. Seis horas da tarde. Você não confia em mim. Seis horas da tarde. Não, não confio. Não confio. Eu tentei confiar. E agora? Olha o que eu recebi. Só você tem razão. Só você tem razão. Com você não dá pra conversar. Então mostra que eu não tenho razão. Ali tá provando que eu tenho razão. Ali tá provando que eu tenho pura razão. É que ninguém te conhece. Ninguém sabe quem você é. Mas ninguém tem que me conhecer. Quem tem que me conhecer é você. E você tá traindo a minha confiança. Não traí sua confiança. Eu tô com a consciência limpa. Tá com a consciência limpa. Eu queria ver aqui. Meu, isso é ridículo. Qualquer um da partilha, até mesmo você, João Kleber. É ridículo o que você tá fazendo. Se você indicasse alguém pra ir no suposto emprego da sua esposa. Chegasse lá, nunca encontrassem ela. Nunca encontrassem ela. Ninguém ia desconfiar. Todo mundo ia achar normal. Todo mundo aqui ia achar normal. Ô Angélica, você quer contar pra ele o que acontece? Você quer saber? Eu tenho que saber. Você tá preparado pra saber? Eu sou seu marido. Eu tenho que saber. Eu tenho que saber. Você acha legal colocar seus amigos? Tipo, a lanchonete você vai só quando é necessário. Quando alguém, realmente você vai cobrir a... Vou cobrir folga. E onde você fica fora esse tempo? Você quer realmente saber? Você quer que ela te conte? Eu quero. Então, por favor. Exige que ela me conte. Eu trabalho como recepcionista numa balada de adultos. Você trabalha? Como recepcionista numa balada de adultos. Uma balada de adultos. Isso. A gente tá falando balada de adultos porque o horário nos permite dizer essa frase. Essa frase. Balada de adultos. Ela trabalha numa balada de adultos. É a frase. É um pouco mais fortinho que isso. É... Onde... Procurem saber o que é balada de adultos. Entendeu? Ela é recepcionista. Ela não participa dessa situação. Exatamente. Ela só é recepcionista. Ela vai lá como recepcionista. Host lá, recepcionista. Uns falam host. Quer dizer que no fundo, no fundo, é recepcionista. Tá entendendo? Né? Então, você pergunta pra você. O que você faz? Sou host. Aí, no fundo, é recepcionista. É. Mesma coisa. Traduzindo, mesma coisa. Vamos pro português. Vamos falar o nosso idioma. É. Mesma coisa. E é isso que ela faz. Ela não se mistura lá com as pessoas que frequenta. Não, vou ser sincero. Quanto... O que ela tá fazendo, eu tinha confiança nela. Não tem problema nenhum. Não confio nela. A questão é a mentira. A questão é de eu ficar em casa sem saber onde ela tá. Eu não podia falar. Os seus pais são super religiosos. E você não ia aceitar. Eu vou dar uma mensagem. Você não ia aceitar. Mas não tem problema de ninguém saber. Agora todo mundo tá sabendo. Em primeira mão, antes de mim, até. Eu sou seu marido. Você não vai ter falando pra mim primeiramente. Ninguém tem que me coerir. Eu conheço você. Eu sei quem você é. Então, você sabe que eu sou mentira pra mim. Você mandou seus amigos lá. Você tá mentindo pra mim? Você mandou seus amigos pra mim. Eu acho que vocês têm que conversar. Porque eu acho que é uma profissão como qualquer outra. Agora, é uma situação... Eu acho que... Acompanha ele, acompanha ele. Eu acho que vocês têm que conversar. Vocês são casados. Ele tem um pouco de razão que você tem que conversar com ele. Eu acho que ela tem que conversar com o marido. Agora, é uma profissão honesta como qualquer outra. Ela é realmente recepcionista. O detetive detectou que ela realmente é... Foi checada direitinho. Então, nada melhor do que ela mesmo dizer. Agora, o ambiente é outro problema. Aí é outra questão. Tá aqui, essa aqui. Coisinha meiga. Tchau, Brasil. Até amanhã, meninas. Até amanhã. Tchau, 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 tchau.